Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver Outubro, mês das crianças. Nós fomos conhecer o talento de um menino que transforma serragem em arte. Produtores rurais de Cruz Alta comemoram as conquistas alcançadas com a legalização de agroindústrias. Dia de Campo em Serafina Correia apresenta tecnologias aplicadas em propriedades leiteiras. E na receita da semana vamos aprender a fazer um bolinho especial com as crianças. No mês das crianças nós fomos até a escola estadual de ensino fundamental Juvelino Teodoro na comunidade Costa da Miraguaia em Santo Antônio da Patrulha para conhecer o talento de um menino que transforma serragem em arte. Aos 10 anos, Guilherme, estudante da quarta série dessa escola de Santo Antônio da Patrulha, está se destacando por um talento. Ele é fã de dinossauros e aí ele começou desenhando de dinossauros e foi gostando e a gente viu que ele tinha esse talento para desenhar. Então colocamos ele numa aula de desenho. Na época ele não quis ficar e foi desenhando somente em casa mesmo. E a técnica é própria dele. Eu fico às vezes encantado e admirado de ver passar de um celular, né, de uma imagem minúscula para um espaço grande, né, para um espaço grande. Então a gente fica muito feliz de ver esse talento do Guilherme. Uma tradição da Semana Santa que revelou o talento de transformar desenhos em tapetes de serragem. Tem um grupo Semeando, que é o grupo que pintou, que fez a pintura da serragem para nós agora, para esse dia. Eles fazem os desenhos de Corpus Christi. E com a sobra eu ajudo eles na noite, na madrugada. E eu levei para casa a serragem e aí no desenho, no primeiro desenho que ele fez, fez o Bubble Bee e o Optimus Prime, que é um desenho dos Transformers. E aí todos os anos, né, que tem, eu levo para casa e ele inventa um desenho diferente e faz na serragem. E é muito legal, a gente fica muito orgulhoso disso tudo, né. E hoje os colegas, né, professoras, aqui todos conhecendo esse talento aqui na escola. Eles conheciam o talento dele já no papel, no desenho ali, mas acho que na serragem, no chão, assim, acho que vocês vão poder presenciar agora aqui ele fazendo, né, o desenho, passando dessa folha aqui, né, para o chão. Agora uma outra curiosidade que a gente quer mostrar também, é que esses desenhos aqui inspiraram, né, os trabalhos aqui do Guilherme hoje e tem uma curiosidade sobre aquela cuia ali que ele desenhou, né. Qual foi a inspiração? A cuia então feita com todos os detalhes aqui do chimarrão do pai, foi isso que... Sim. E legal que ele fez os detalhes, né, que é o MG ali de Marcelo Gaúcho e também esses detalhes da cuia. Então, muito legal. E essas foram algumas inspirações que ele usou nos desenhos aqui, né, inclusive ele vai fazer um para a gente agora, especialmente para o nosso programa, Guilherme. Sim. Qual tu vai fazer? Vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui. Qual é o nome? Teres dinossauros. Quais são as cores que tu precisa? Preto, branco, amarelo, azul, vermelho. E cinza. Vamos separar as cores, então, é assim que começa? Uhum. Guilherme organiza o espaço e se posiciona para começar os primeiros traços. O pequeno desenho impresso no papel é projetado em grande proporção. E aos poucos, os traços dão forma a um grande dinossauro. E aí Se inscreva no canal. A turma toda admira o trabalho do colega e depois os alunos também participam da atividade e aprendem um pouco dessa arte de transformar serragem em lindos desenhos. Hoje é um dia muito especial para nós aqui da Escola Jovelino Teodoro. Um dia assim muito diferenciado e para nós é uma honra. É motivo de alegria, é motivo de muita felicidade, satisfação por ele, por ele brilhar, pelo talento dele ser reconhecido, pela parceria que o pai, que a mãe Maristela tem, o pai Marcelo tem com a escola, que é desde sempre que o Guilherme está na escola. Para nós é algo muito gratificante poder mostrar para o Rio Grande esse talento maravilhoso do aluno Guilherme. Também temos outros alunos que também têm um talento brilhante, digamos assim, eu acho que é a palavra, também que uma outra oportunidade, quem sabe a gente consegue mostrar. Mas hoje é motivo de festa na Escola Jovelino Teodoro pela presença de vocês e principalmente pela confecção desses trabalhos maravilhosos. É dia de aprendizado, é dia de conquista, é dia de vitória, é dia em que a educação ganha muito mais. Silvana, como é que é ter um talento assim como o Guilherme, como aluno na sala de aula? É uma satisfação muito grande, porque o Guilherme, além de ser um artista maravilhoso, ele é um aluno excelente. Ele brilha muito nas aulas de matemática, nas aulas de português. Ele é um menino carinhoso, um menino muito educado. Eu sou muito grata a Deus por ter esse aluno comigo, assim como todos os outros do meu quarto ano, que é maravilhoso. Um incentivo para as crianças hoje em dia, que a infância também está tão diferente, com tanta tecnologia, esse brincar de mostrar o talento, também é um incentivo para outras crianças. Sem sombra de dúvidas, é um incentivo de fundamento. Eu sempre digo que às vezes a gente ouve os pais dizendo, as crianças não brincam mais como antigamente. Mas se nós não ensinarmos eles, eles não vão brincar nunca dessa forma. E eu sempre procuro, ele tem dois amigos na frente de casa, e eu pego eles, às vezes a gente faz aventuras no mato, no campo. Eu ensino eles a fazer a fazendinha. O Guilherme é um menino muito ativo, ele não é muito das redes sociais. Então ele anda a cavalo, ele faz coisas que todas as crianças deveriam de fazer. Então é importante sim mostrar para que estimule, não só as crianças, mas os pais também, a estimularem os filhos a fazerem coisas diferentes. A fância é justamente isso, de poder desenhar, de poder estar no campo brincando, estar fazendo coisas que nós fazíamos lá atrás. Mas se não ensinarmos, eles não vão saber nunca. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 75,16, com aumento de 0,85%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 239,09, com aumento de 0,38%. Já o milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 84,02, com aumento de 0,02%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 171,82, com aumento de 0,32%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 63,00, sem variação na semana. O trigo, saca de 60 quilos, a R$ 90,95, com redução de 0,22%. Depois do intervalo, produtores rurais de Cruz Alta comemoram as conquistas alcançadas com a legalização de agroindústrias. Produtores rurais de Cruz Alta comemoram as conquistas alcançadas com a legalização de agroindústrias, realização pessoal e profissional, liberdade para ir e vir e mais renda para as famílias. Em apenas um ano, Cruz Alta, na região noroeste do Rio Grande do Sul, viu nascer seis agroindústrias familiares. Duas agroindústrias de ovos, uma de embutidos, uma de panificados, além de outras duas, de mel e de mandioca. Estas agroindústrias passaram pelo Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF. Depois que a gente abriu a agroindústria, melhorou bastante, assim, nossa parte financeira também. Olha, melhorou bastante, porque aí agrega valor no produto, né, e tem mais procura agora, né. Melhorou a situação financeira, melhorou que a gente vende o produto regularizado. A Ematera operacionaliza o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, onde ela acompanha, então, as famílias de agricultores familiares em todo o processo de legalização das agroindústrias. Isso vai desde o projeto, como vai ser feita a agroindústria, passando pela parte ambiental, sanitária, tributária, até que o produtor esteja apto a comercializar os seus produtos. Com a certificação, novos mercados se abriram, e agora os agricultores têm liberdade para comercializar o que produzem livremente no município. Estar legalizado permite que o agricultor possa comercializar os seus produtos em qualquer mercado, e entre eles nos mercados institucionais, que são mercados que estão abertos para os agricultores familiares e que eles podem aproveitar estando legalizados. Melhorou no sentido de a gente poder ter um maior acesso às vendas dos ovos, à produção de ovos, que antes a gente tinha dificuldade até mesmo em encontrar melhores valores, e agora a gente com essa legalização nem conseguiu encontrar melhores valores, em licitação, nas escolas, no PNAE, na verdade. Então, por isso a gente viu uma grande melhora nesse sentido. Deu, deu uma boa diferença na renda com certeza, porque o valor agrega mais no mercado. Como você está legalizado, automaticamente você consegue uma renda maior. Legalizado dá muito mais tranquilidade. E aí a gente tem, que nem a gente trabalha com a prefeitura, com os colégios estaduais que agregam valor e tudo, ficou bem melhor trabalhar. Estou vendo o seu produto com segurança, né? Não tem a vigilância, tem um alvará, tudo em dia, né? Então, isso deixa a gente mais confortável, né? Os clientes também sabem que é de procedência, que tem fiscalização, né? Isso tudo é muito bom para nós também, e também para os nossos clientes, né? A gente buscou construir essa indústria pensando na legalização e sair de cabeça erguida, sem medo de parar em alguma blitz, alguma coisa assim, e perder toda a produção que a gente demora para fazer, custa caro e é um processo trabalhoso, né? Então, sempre foi o objetivo trabalhar dentro da formalidade. E é entregar o produto legalizado, que tu sabe o jeito que tu produziu, sabe que não vai ter nenhum produto contaminado, né? Que tu vai entregar para as outras famílias, né? Na Feira do Produtor, no centro de Cruzalta, os produtos certificados vão conquistando, aos poucos, a confiança dos consumidores. Geralmente sai essa quantidade de coisa em cima do seu por amanhã, né? Muito rápido, né? Agora, por exemplo, já não tem mais nada aqui. Não, já não tem mais nada aqui. Eu acho maravilhoso, eu acho bom. O pessoal procura, sempre estão procurando, sempre estão vindo. Costela e ossinho de porco. É o que tu mais gosta? É o que eu mais gosto. Eles cortam, então tu pode fazer frito ele, ou a famosa vaca atolada junto com a mandioca, né? Ou tu pode fazer separado com polenta. É, é uma delícia. É um produto que não é tão caro, é bem acessível, saboroso. Eu acho que é o melhor do porco, até mesmo. O consumidor que está comprando um produto legalizado, ele pode ter a tranquilidade de que todos os processos de produção tiveram os cuidados necessários para que esse produto seja seguro para o consumo. A Prefeitura de Cruzalta também compra os alimentos dos agricultores para repassar as escolas. Outro comprador é o Exército Brasileiro, que tem unidades em Cruzalta. Um diferencial destes alimentos é que o produtor tem o controle da matéria-prima. Aqui, os suínos são produzidos e abatidos na agroindústria e a carne é inspecionada pela vigilância sanitária. O mel vem das colmeias da família. A mandioca também é produzida na propriedade, assim como os ovos. Lá pelas duas da tarde a gente larga elas, aí elas se satisfazem, se sentem felizes, aí elas vão pastar e o organismo delas é muito bom. Um negócio feito em família, que envolve os mais jovens e os mais velhos da casa. Eu amo fazer o que eu estou fazendo, né? Eu estou mais feliz agora do que quando plantava soja. A gente tem observado um aumento na renda das famílias, né? Agregando valor ao produto final e também a permanência dessas famílias no meio rural, os jovens, o desenvolvimento dos jovens, a sucessão rural, tudo isso como consequência das agroindústrias. Nós adquirimos o carro porque a gente viu que tinha precisão do carro para fazer a feira, para fazer as entregas e também para fazer a feira. A gente teve investimentos, mas também isso deu bastante rentabilidade para nós também, traz benefícios para nós. Ah, e aí a Eduarda, no caso, quando a gente abriu a indústria, já começou a trabalhar, já teve a fonte de renda daqui, né? Não precisou sair fora de casa para buscar emprego. Já está aqui e conta que está estudando. Eu consegui gratuitamente pelo SISU a Faculdade de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Hoje que é uma área muito importante para todos nós e tem muito a ver com a agroindústria. Então, tudo o que eu estou aprendendo lá, eu estou botando aqui. E futuramente, eu quero trabalhar na área de alguma coisa que tenha a ver a agroindústria. No caso da Fernanda e do Flávio, o sonho era poder criar o filho Miguel na casa deles. Depois que legalizaram a agroindústria de embutidos, o sonho se realizou. Bom, a casa é o nosso segundo sonho, que é se realizar com a construção da agroindústria, né? Quero que voltar para o lugar feliz da vida no Brasil. Com capricho dentro da legalidade, o pouco que se faz todos os dias rende muito com o fermento do trabalho. Todas as agroindústrias que apareceram na reportagem estão no pavilhão da agricultura familiar na Fena Trigo, que acontece de 5 a 9 de outubro em Cruz Alta. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,92, com queda de 0,40% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 8,42, com redução de 1,86%. O cordeiro quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,60, com variação para mais de 3,32%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado a R$ 8,54, com redução de 0,47%. E o litro do leite foi de R$ 2,71, com redução de 1,45%. Depois do intervalo, o dia de campo em Serafina Corrêa apresenta tecnologias aplicadas em propriedades leiteiras. A gente já volta. Nesta semana, o presidente da Ematera, Alex Corrêa, e o presidente do Conselho Técnico Administrativo da instituição, e assessor especial da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Paulo Roberto da Silva, estiveram no município de Carazinho participando da inauguração da 6ª Agência Agro do Banrisul. A inauguração visa fortalecer a presença da instituição financeira em localidades estratégicas no interior do estado. O auditório central do Colégio Teutônio esteve praticamente lotado na última semana para a etapa presencial da 16ª edição do Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia. Na ocasião, um público de cerca de 300 pessoas, entre agricultores, técnicos, representantes de entidades ligadas ao setor, lideranças e estudantes, acompanhou palestras, relatos de experiências, debates e oficinas, que tiveram como tema central o resfriamento das vacas como alternativa para garantir estabilidade na produção durante o ano, inclusive no verão, com bons números zootécnicos. A respeito do assunto principal da atividade, o coordenador do Centro de Treinamento de Agricultores de Teutônia, extensionista da EMATER RS Askar, Michael Bervanger, destacou que ele observa a realidade local dos bovinocultores de leite, estabelecendo ainda diálogo com as principais demandas e gargalos da cadeia produtiva regional. Para Bervanger, o tema resfriamento de vacas ainda é relativamente novo no mercado atual e ele parte de estudos e diagnósticos feitos pelo coletivo que planeja o fórum e que busca trazer conteúdos que sejam relevantes e que impactem o dia a dia dos participantes. Na programação, houve palestra com o médico veterinário e consultor técnico Top Leite, Adriano Sedon, uma das referências quando o assunto é o bem-estar do rebanho. Ele apresentou o painel Como Resfriar Suas Vacas e Não Perder Dinheiro Neste Verão, trazendo dados técnicos e informações sobre o assunto. Durante o dia também foram apresentados cases de agricultores de Vespasiano Correia e Boa Vista do Buricá, com bons resultados no conforto animal e no bem-estar do rebanho. A Festa Nacional do Trigo, a Fena Trigo, começou na quarta-feira e termina neste domingo no Parque de Exposições de Cruz Alta. É extremamente importante e feliz de estar na abertura aqui da Fena Trigo. A cadeia é extremamente importante, que vem de um crescimento extremamente grande, chegando à casa dos 1 milhão e 400 mil hectares. Uma das atrações da Fena Trigo é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que tem 30 expositores de 19 municípios gaúchos. Em Ijuí, começou na quinta-feira a ExpoFest Internacional, o maior evento étnico do Estado. Um dos destaques da ExpoFest é o Caminhos Rurais, Campo Rural. No local tem diversas atrações organizadas pela Unijuí, E-Materascar, Prefeitura de Ijuí, com apoio de empresas e cooperativas da região. A ExpoFest Internacional vai até o dia 16 de outubro, no Parque Banderlei Burman, em Ijuí. No município de Machadinho, foi realizada a inauguração da primeira ervateira para produção pelo sistema Barbacuá, na região administrativa de Passo Fundo. É a ervateira Barbacuá Machadinho, de propriedade de Alcir Fonseca e Família. Com uma capacidade de produção de cerca de 5 mil quilos de erva por mês, a ervateira abriu as portas e resgatou a história da família. Para nós é um orgulho, porque a gente saber que você vai poder trabalhar de uma forma dentro do que a vigilância sanitária exige, mas trabalhar tranquilo, poder produzir um produto com qualidade e sabendo que a gente está dentro do que exige a legislação. Então, para nós é muito gratificante. E assim, como se diz, a gente não sabe nem explicar, porque a satisfação é aquilo, a gente gosta da Erva Mata, vive disso. Então, hoje é um passo que, se Deus quiser, a gente vai continuar até o fim da vida trabalhando com isso, né? E com muita alegria, porque tem que gostar e, como se diz, ser feliz no que faz, né? Pioneira na região e segunda no estado, a ervateira está legalizada para produção por meio do sistema Barbacuá. Isso vem da herança do pai, né? O pai, o seu Dorinho Mendes, eu já digo, desde os 16, 17 anos dele, ele já aprendeu a fazer Erva Mata no estilo Carijo Barbacuá, né? E a gente, eu nasci praticamente dentro de um Barbacuá. Inclusive, eu sempre coloco que minha mãe sentiu as dores do parto, estava juntando erva canchada dentro de um Barbacuá. Então, e eu vivi isso até os 22 anos junto com o meu pai, né? E aí, por motivos da própria exigência, da vigilância e coisa, o pai acabou optando por fechar e não conseguiu fazer uma liberação para continuar trabalhando. Mas a gente continuou a história com a Erva Mata, porque nós tivemos a Cabona 4, que surgiu na terra do pai aqui. E a gente teve, a gente sempre, daí, depois que surgiu a Cabona 4, a gente continuou trabalhando com mudas de Erva Mata, né? Mas sempre com aquela paixão de pensar em reconstruir aquilo que o pai tinha, né? Então, através da gente vendo a questão do turismo rural, através da Erva Mata, até aconselhado, muitas vezes, pelo Ivandro, que sempre é uma pessoa que tem nos auxiliado, eu enxerguei também uma oportunidade de agregar valor ao produto Erva Mata, que é o que a gente tem na propriedade, né? Como a propriedade é pequena, e enxerguei um, como se diz, um mercado, além de gostar aí do que faço, mas para tentar manter meus filhos junto comigo e criar uma oportunidade. E como, de fato, hoje os dois estão comigo, né? Então, minha filha é formada, bióloga, e tem mestrado em agronomia, meu filho formado em direito, mas estão os dois trabalhando comigo. A importância para a vigilância sanitária é enorme. Na verdade, é a nossa primeira ervateira nesse sistema barbacoa, sendo regularizada na nossa regional, que são 62 municípios. Então, a gente está muito contente, né? Porque a gente sempre se preocupa com a saúde do consumidor, é isso que a gente procura. Então, ter uma ervateira no sistema artesanal, mas que ainda consiga produzir dentro das boas práticas de fabricação, é isso que a gente procura, e estamos muito contentes de fazer parte aqui dessa história. A inauguração é um marco, não apenas para a produção em si, mas em tudo que ela representa, como resgate histórico, sucessão familiar e qualidade de vida. O fato da inauguração acaba sendo de muito orgulho para a EMATER, porque nessa família a gente consegue ver que há o empreendedorismo, além do empreendedorismo, há o segmento familiar, que é a permanência da família, dos filhos, junto ao empreendimento rural, e também o segmento econômico, que é a geração de renda familiar, além de todos os empregos gerados indiretamente para o processo de produção, processo de colheita, o processo de fabricação da erva mate. E também, é claro, esse produto que vai estar sendo produzido aqui, ele é um produto legalizado com todas as normas da vigilância sanitária, para o município, acaba se tornando um empreendimento que vai gerar impostos, vai gerar renda, e claro, linkado ao setor turístico, porque está sendo pensado, juntamente com esse barbacuá, a questão de uma rota turística. Então, o Machadinho já tem a sua identidade, o turismo, e mais um empreendimento que acaba se tornando parte integrante desse processo e dessa rota turística já existente. De 7 a 15 de outubro, acontece a Semana da Água 2022. É a 29ª Semana Interamericana e 22ª Semana Estadual da Água no Rio Grande do Sul. Semana da Alimentação RS 2022, de 10 a 16 de outubro, em todas as regiões do Estado. Bom, a Semana da Alimentação é uma semana organizada aqui no Estado do Rio Grande do Sul por cinco instituições, a EMATER, o Fórum de Segurança Alimentar, Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Regional de Nutricionistas e o Governo do Estado. E promove atividades, mobiliza a população como um todo para discutir a temática, que este ano, então, o tema é Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis no Enfrentamento da Fome e na Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. Então, essa semana, ela mobiliza as entidades e instituições para desenvolverem ações, atividades, eventos e convidarem a população para discutir em torno desta temática e como a segurança alimentar como um todo. Então, a semana, ela ocorre de 10 a 16 de outubro, então, inicia na próxima segunda-feira. E alguns eventos são promovidos por essas cinco instituições, dentre elas a abertura da semana, que ocorre no dia 11, às 9 horas, pelas redes sociais da semana. No dia 15, nós teremos a Praça de Segurança Alimentar online, que também pode ser acompanhada pelas redes da semana, das 14 às 18 horas. E no dia 16, que é o Dia Mundial da Alimentação, acontece, então, em Porto Alegre, na Redenção, no Parque Farroupilha, a Praça de Segurança Alimentar. Então, ali, diversas instituições, entidades vão estar reunidas, promovendo atividades em torno da temática da semana. Acontece das 10 às 16 horas da tarde, no dia 16. Fica o convite para que todos acompanhem nas redes da semana, no Instagram, Facebook, no site da Semana da Alimentação. Ali contém toda a programação, não só aqui de Porto Alegre, mas de todo o Estado, das diversas entidades parceiras que promovem atividades nessa semana. Então, convido todos vocês a participar, acompanhar a programação e se envolver nos debates aí, para a gente melhorar cada vez mais a segurança alimentar da população. Um dia de campo, promovido pela Emater, juntamente com a Prefeitura de Serafina Corrêa, apresentou tecnologias aplicadas em propriedades leiteiras do município, através dos projetos Elite a Pasto e Grupo de Trabalho do Leite. Mais de 130 pessoas acompanharam as palestras e estações do dia de campo em Serafina Corrêa. A intenção foi apresentar e fomentar tecnologias que podem ser aplicadas em pequenas propriedades familiares, especialmente nas que trabalham com pasto, a fim de viabilizar a produção de leite. Entre as tecnologias apresentadas estão forrageiras para pasto ou silagem no inverno e o rotatino, que é um conceito de manejo de pastagens que busca atender as necessidades das vacas. Para a Emater, com a aplicação de tecnologias como estas, é possível melhorar a eficiência produtiva sem a necessidade de grandes investimentos, apenas reorganizando a propriedade para aproveitar melhor o pasto. Elas também resolvem dois dos principais gargalos da atividade, que são os custos de produção e a mão de obra. E o Tambo S. Martins é prova disso. Com apenas 12 animais em lactação, conseguiu multiplicar a renda, aumentando a produtividade e a margem de lucro e melhorar a qualidade de vida. A família saiu de uma renda mensal de aproximadamente R$ 300,00 em 2016 para cerca de R$ 3.000,00 em 2017, tendo um resultado imediato com poucas intervenções. Com a continuidade do trabalho, a renda atingiu em torno de R$ 5.000,00 mensais em 2021, graças a essas e outras tecnologias de baixo custo ou custo zero que estão sendo aplicadas na propriedade. No próximo bloco tem a receita da semana. Vamos aprender a fazer um bolinho especial com as crianças. Não perca! Mês de outubro é o mês das crianças. Que tal levar os pequenos para a cozinha e inventar receitas deliciosas e nutritivas? A gente fez essa experiência e foi muito divertido. Vamos ver? Para comemorar o Dia das Crianças, a gente trouxe uma turminha especial para fazer um bolinho de Dia das Crianças. A gente está aqui, então, com a Leila e com a Patrícia, que são nutricionistas e extensionistas da EMATER e vão ensinar para essa turminha a fazer esse bolinho especial, né, Gurias? Isso! Essa é a ideia, então. Usando produtos da época, que encontrem nas propriedades, nas agroindústrias, e uma opção fácil e a ideia era, então, que eles preparassem. Então, a gente trouxe uma receita simples, não deixa de ser saborosa, né, prática, também saudável e é uma ótima para eles também estarem preparando aí um alimento, né? Uma opção de levar a diversão aí para a cozinha com as crianças aí nesse mês especial, né, de Dia das Crianças. Exatamente! Uma opção para o pessoal fazer em casa, né, juntar as crianças e juntar em torno da mesa e socializar, comendo, elaborando uma receita saudável. Vai ser bem interessante para vocês aplicarem também nas escolas. Então, vocês podem usar essa receita no que for mais interessante aí na família. E uma opção também saudável, né, que com frutas, né, açúcar mascavo, enfim, são opções aí de levar saúde, né, através de um alimento saudável. Isso, essa é a ideia. E cada um vai fazer o seu bolinho, então. Cada um vai fazer o seu bolinho. Vamos colocar a mão na massa agora. Então, vamos lá. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma bananinha. Vocês têm? Todo mundo tem aí? A banana? Cada um com a sua bananinha. Quem aí gosta de banana? Ê, que bom! É bom, muito bom uma fruta. Né? Bom para levar de lanche para a escola, né? Bem saudável e saboroso. Então, vamos descascar a banana. Vocês vão fazer a receita que vai dar para cada um fazer o seu bolinho. Tá. A gente vai amassar. Nós vamos amassar a banana agora. Então, agora, depois que nós amassamos bem a bananinha, nós vamos botar dentro dessa cumbuquinha branca aí, ou da xícara que vocês têm. E nós aqui, nós vamos fazer a receita maior, né, para poder depois servir e mostrar a opção que pode ser feito o bolo em uma maior quantidade, tá? Então, aqui a gente vai fazer com duas bananas cada uma, né? Quatro bananas ao todo. Quatro bananas ao todo. Tá. Mas aí a quantidade só vai dobrar, né, conforme a quantidade que a gente está ensinando eles a fazer. É só ir dobrando para... Conforme a quantidade vai querer fazer. Quatro bananas é para uma forma mais ou menos desse tamanho. Nós vamos pegar óleo. Uma colherinha de chá de óleo. Tem óleo aí na mesa? Aqui eu estou colocando duas porque a receita é dobrada, tá? Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de água. Todo mundo tem água aí? Isso. Cada um coloca aqui no peço. Uma colher de sopa. Cheia, bem cheia. Duas. Duas colheres, pode pôr. Ó. Vamos botar duas colheres de água. Mecendo. Uma. Duas. Aqui eu vou colocar quatro, né? Agora a gente vai botar o próximo ingrediente, tá bom? Agora, olha só. Nós vamos ter duas, dois tipos de bolinho. Um só de banana. E quem quiser pode colocar cacau. Aí vocês podem escolher. Quem quiser da cor do chocolate, vai colocar o cacau. Aí é uma colher de chá. E também para quem está em casa, é possível não colocar o cacau e fazer um bolinho só de banana. Só de banana. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar cacau na metade do meu bolo e a Patrícia vai deixar sem cacau. Então, aqui eu vou colocar duas colherinhas porque a receita é dobrada, tá? Agora, eu vou só falar os outros ingredientes que tem, mas já está bem separadinho ali nos potinhos, tá? Então, ali vai ter açúcar mascavo, uma colherinha de chá, tá? Vai ter amido de milho, que é a maisena. É mais uma colher de sopa. Farinha de arroz. Também é uma colher de sopa. E uma pitadinha de bicarbonato no lugar do fermento. A gente vai usar bicarbonato, que também está ali. Então, nesse potinho que vocês têm aí em cima da mesa, na frente de vocês, estão todos esses ingredientes. Aí vocês podem pôr agora na cumbuquinha e misturar com o resto. Então, nós vamos colocar aqui uma colher de açúcar mascavo, colher de chá. Como aqui a receita é dobrada, eu vou colocar duas. A Patrícia já colocou? Já coloquei aqui pra gente a farinha de aveia, de arroz, a farinha de arroz e o amido de milho. Como é que cor que está esse de vocês? Tá marrom? Ah, por causa do cacau, né? Por causa do cacau. Todo mundo colocou cacau? Marrom claro. Marrom claro. Atenção, agora nós vamos colocar então... Vocês têm umas forminhas coloridas aí na frente, não tem? Então, nós vamos colocar dentro dessas forminhas. Aqui nós havíamos falado da forma grande, tá? Mas a gente não fez um tamanho tão grande, né? De bolo. Então, a gente vai acabar colocando nas cumbuquinhas, tá? Nas forminhas pequenas. Mas vocês podem fazer ela dobrada, triplicada, né? Quadriplicada a receita e daí podem usar a forma maior. No lugar da água também, vocês podem estar usando leite, pode usar extrato vegetal. Aí fica na opção, né? De vocês quiserem fazer um pouco mais nutritivo, né? Acrescentar, então, um líquido com mais gordura. Agora, eu vou passar e com uma lata, a gente vai botar numa lata e vai levar pro forno, tá? O forno pré-aquecido. Isso. Muito bem. Agora nós vamos levar lá pra assar, tá? Vamos lá. Então, agora os bolinhos estão prontos, tá? Nós vamos desenformar eles porque tá quente e nós vamos levar pra vocês enfeitarem, tá? Então, agora, né, Patrícia? Com os bolinhos prontos, eles já enfeitaram também, mas tem a opção também da gente colocar recheio, né? A gente pode tá, então, abrindo o bolinho. A gente pode abrir e rechear. Olha como ficou a massinha por dentro, a massinha que não foi cacau. Ficou bem coloridinha, assim, bem bonita. Tá, bem bonita. E também usar, né, pra enfeite, aqui a gente usou o doce de leite, que a gente encontra nas agroindústrias, né? As frutas, usar as frutas da estação. E aqui também uma opção, a gente peneirou o açúcar mascavo pra colocar no bolo e sobraram as bolinhas de açúcar também. Também é uma ideia, né, de tá colocando aí. É isso, podem inventar aí da preferência de vocês. Tá bom esse bolinho? Sim, acho que sim. É, o que vocês colocaram aí de cobertura? Ah, cobertura, morango, negocinho de cacau e bolinha de açúcar mascavo. É, e gostaram de vir aqui fazer o bolinho? Mãe, sim. De que que tu fez o teu bolinho, Lucas? Do Pikachu. É, e foi legal, o que que tu achou? Legal. Será que tá bom? Sim. Vai provar daqui a pouquinho, né? Sim. Eu achei uma delícia. É? Uhum. E tu gostou de fazer o bolinho? Aham, adorei. Que legal, tem bastante frutinha e o que que tu botou aqui? Eu botei uns pedaços, eu peguei um marshmallow, piquei uns pedaços. Botei, isso aqui é açúcar mascavo? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Botei banana, morango e uns, eu não sei se era chocolate, acho que era cacau. E como é que ficou então? Ficou muito bom. E tu gostou também? Sim. É? O que que tu achou desse bolinho aí? Aham, muito gostoso. Tá bom o bolinho? Feliz dia da Criana! Foi uma experiência muito bacana. Se você fizer em casa com seus pequenos, marca a Emater RS nas redes sociais com a hashtag Rio Grande Rural que a gente reposta e mostra aqui no programa. E nós agradecemos a participação das crianças e as mães da Emater que levaram seus filhos. Obrigada Leila e Patrícia por nos ensinarem essa receita. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal do Youtube. Acesse então youtube.com.br E se quiser mandar um recado pra gente, pode enviar através do nosso canal nas redes sociais ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau! 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 Tchau!